Chegou a hora de conhecer um dos peixes mais vibrantes e desejados pelos aquaristas marinhos, o peixe Flame Angel. Também conhecido como Anjo Flamejante, esse pequeno gigante é um verdadeiro show de cores e personalidade no seu aquário. Então, se você quer saber tudo sobre ele antes de dar o próximo mergulho nesse hobby incrível, fica comigo até o final e inscreva-se no canal Riff Marinho para mais dicas espetaculares. O Flame Angel, ou Centropide loriculus, é um dos peixes mais populares e visualmente impressionantes dos recifes. Com sua coloração laranja vibrante e listras verticais pretas, ele parece ter sido pintado à mão. Este peixe é originário das águas do Oceano Pacífico, especialmente da região que abrange as Ilhas do Havaí, Ilhas Marshall e Samoa. Mas antes de você sair correndo para adquirir um, vamos às informações importantes. O Flame Angel é uma espécie relativamente pequena, atingindo cerca de 10 centímetros de comprimento, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Ele pode ser um pouco temperamental, especialmente com outros anjos ou peixes de cor semelhante. Ele não representa risco na manipulação, mas como com qualquer peixe, o estresse deve ser evitado. Na natureza, o Flame Angel se alimenta principalmente de algas e invertebrados. No aquário, ele é considerado um peixe onívoro e vai adorar uma dieta variada que inclua ração própria para anjos, algas marinhas, espirulina e pequenos crustáceos como artêmias. Alimentá-lo duas a três vezes ao dia é o ideal para manter suas cores vibrantes e a saúde em dia. Agora, um ponto importante. O Flame Angel é considerado reef safe com cautela. Ele pode beliscar corais e moluscos, então, se você tem corais delicados, é melhor monitorar de perto o comportamento do seu novo amigo. Em termos de compatibilidade, ele se dá bem com a maioria dos peixes de Recife, mas pode se tornar agressivo com outros anjos anões. Se você está pensando em adicionar um Flame Angel ao seu aquário, certifique-se de que ele tenha no mínimo 120 litros de espaço. Esse espaço é necessário para que ele possa nadar livremente e também para evitar comportamentos territoriais excessivos. Além disso, ter muitas rochas vivas e esconderijos ajuda a mantê-lo ocupado e menos propenso a atacar os corais. Em termos de parâmetros, a água do aquário deve ter uma temperatura entre 20 e 4 e 26 graus Celsius, pH entre 8,1 e 8,4, e salinidade de 1,023 a 1,025. Manter esses parâmetros estáveis é essencial para a saúde e bem-estar do Flame Angel. E sobre a reprodução? No aquário, é um verdadeiro desafio. Eles raramente se reproduzem em cativeiro, pois necessitam de condições muito específicas e de um ambiente sem estresse. A reprodução ocorre com a liberação de ovos e esperma na coluna d'água, o que requer um ambiente estável e muito espaço. Curiosidade. O Flame Angel é um dos poucos peixes que podem mudar de gênero, sendo hermafrodita protogínico. Isso significa que o peixe pode mudar de fêmea para macho se necessário, geralmente em resposta à ausência de machos no grupo. Então, se você está procurando um peixe que seja uma verdadeira estrela no aquário, o Flame Angel pode ser a escolha perfeita. Ele traz beleza, cor e uma pitada de desafio para o seu recife. Mas lembre-se, a introdução desse peixe exige planejamento e monitoramento constante. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal Riff Marinho para mais conteúdo incrível sobre o fascinante mundo dos aquários marinhos. Até a próxima!